Teremos também agora no Esporte 10 a troca de faixas do judô, dessa vez do professor Alexandre, lá na Vila Letônia. Professor também que conquista a galera, viu? Judô, ele tem uma história, um envolvimento bastante grande com essa turminha aí, faz um trabalho muito diferenciado ali na Vila Letônia. Parabéns aí ao professor Alexandre e você vai acompanhar essa troca de faixas no Esporte 10, agorinha. No centro esportivo da Vila Letônia aconteceu a troca de faixas do judô, alunos do professor Alexandre, que contou com a presença dos senseis Sogabi Nono Dan e do delegado regional de judô, sensei Kalazans Camargo, sétimo dan e vereador em São José dos Campos, defensor do esporte. A fala das autoridades foi unânime em destacar a importância de se utilizar o esporte como ferramenta formativa e educativa. Uma soma de fatores são responsáveis pela formação do cidadão de bem. E o judô traz isso desde a sua origem, proporcionando o desenvolvimento do respeito e da disciplina. Muitos senseis também estiveram presentes, dentre eles a sensei Tânia, uma das precursoras dos trabalhos nessa região. Vale lembrar também que a troca de faixas é uma conquista. Os familiares e amigos também têm um papel fundamental nesse processo, pois de forma direta ou indireta são os grandes incentivadores desses atletas. Se desejamos uma sociedade melhor, precisamos estar atentos a projetos como esse, que fazem toda a diferença na formação do cidadão de bem. Os judocas receberam as novas faixas das mãos dos senseis e o público presente registrou tudo. Sabemos que essa foi mais uma etapa vencida e que venham as outras. Parabéns a todos os formandos! E aí 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 Esporte? 10! 10 vezes mais forte pra você! Valeu!